Eu andava sem destino em mais nada De cabeça atordolada Vivendo sem inspiração Mas Jesus, conhecendo minha sorte Livrou-me das garras da morte Me arrancou da perdição Hoje quem olha pra mim Não consegue entender Outros já estão dizendo Quem te viu e quem te vê Foi como água vira vinho Alguém disse coitadinho Estou pagando pra ver O coração que era vacio De alegria ele encheu E a paz que eu não tinha Em seguida ele deu O meu caminho abandou E a vida transformou E hoje eu sou filho de Deus Sou filho de Deus Vivo pra Deus Adeus escravidão Minha vida é dia de sol Brilhando mais que um farol Não vivo mais na escuridão Vou te ver e eu vou ir A razão que eu não tinha Vivo pra mim Vivo pra mim Vivo pra mim E a paz Legenda Adriana Zanotto